Vou cavalgando pela trilha da saudade, com os olhos tidos no azul da imensidão, rememorando a cruel fatalidade que evitimou, meu querido e bom irmão. Quantas lembranças do irmão e companheiro, pelas estradas coloridas do interior. Quem não se lembra do galã Chico Mineiro, aventureiro, boiadeiro, cantador. Mas pela cruz desta sua canpa fria, hoje prometo e repito o que jurei. Vou procurar o assassino, noite e dia, Chico Mineiro, sua morte eu vingarei. Horas felizes, ele viveu com si, pelas pousadas antes do sono chegar. Sua viola solucionando o docinente, na poesia de uma noite de luar. Até que um dia, um bandido traitoeiro, silenciou o filho de Minas Gerais. O velho Chico, no asnei, no derradeiro, deixou o mundo e partiu pra nunca mais. Mas pela cruz desta sua canpa fria, hoje prometo e repito o que jurei. Vou procurar o assassino, noite e dia, Chico Mineiro, sua morte eu vingarei. Ô Chico, faz dois anos, dois longos anos. Pra mim parece que foi ainda outro dia, mas eu voltei. Voltei para vingá-lo. Meu querido e companheiro, irmão. Termino de juntar o gato e vou falar com o senhor Velmiro. Bom dia, papai. Como passou a noite? Passei bem. Como está a perna? Ah, está bem melhor. Você, Marinho. Estou bem. Olá, seu velmiro. O gato está pronto para a viagem. Muito bem, Chico. Aqui está o dinheiro para a sua viagem. Mais algum problema? São quase 500 cabeças. O pessoal é pouco. Precisa contratar mais algum vaqueiro. Já não aparecem mais boiadeiros por aqui. Se encontrar algum pelas bandas de ouro fino, contrata-o. Até breve, senhor Velmiro. Boa viagem, Chico. Não se esqueça de dar um abraço em Paranho. Vambora, pessoal! Na solidão da noite o fogo queima, a lenha seca vai virar carvão. E a saudade da cabocla linda transforma em brasa o meu coração. Toda vez que eu canto essa canção, eu sinto uma saudade louca da minha cabocla. Tenha cuidado, Chico Paz. Ela não gosta de você. E ela tem os 15 capangas que andam louco para te pegar. Não me abandone, luz de minha alma, que vale a vida. Em teu amor, amarga a hora, desta partida, na despedida. Choro de dor. Adeus, adeus, criança, querida grande. Leva as almas de um sonhador. Eu reconheço a minha culpa. Te abandonei, te julguei, te fiz sofrer. Chico, meu amor, por que demorou tanto? Foi a viagem. Parecia que não chegava mais. Meu amor... Estava morrendo de saudades. E essa noite eu vim para ficar. Meu amor, há quanto tempo. Parecia uma eternidade. Eu sabia que você gostava de mim. E esta noite eu vim para ficar. Te amo muito. Ficar com você e mais ninguém. Não, Chico. Você sabe que eu não posso. Viajei tanto para chegar até aqui. E agora vejo que não gosta mais de mim. Não fale assim, Chico. Você sabe, eu gosto muito de você. Mas pense em mim. Meu pai é capaz de matar nós dois. Maria, até que enfim, Maria. Não, Chico. Por favor, não. Não, me larga. Eu não posso. Por favor, Chico. Me larga. Por favor, Chico. Não, não, eu não posso. Não, 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 Chico. Me larga. Não, não, não. Acho que estava a hora da gente ir embora. Mas o Chico ainda não veio. Acho que dessa vez fizeram a pele dele. Ei, pessoal. Vamos embora. A noite foi comprida demais. Esse Chico não tem jeito mesmo. Mandou-me chamar, Sr. Antônio. Sim, Bastos. Tenho um problema para resolver. O velho faria. Não quer vender o seu rancho. E eu preciso daquele pedaço de terra. Para aumentar minha fazenda. E se ele morrer. Ah, seria bem mais fácil. No final, no final. Há, há, há. Fui. Fui. Seca por lá, pessoal. Não, 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 não. Não, 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 não. Cachata pra todo mundo! Ei, ei, pessoal, aí está Quirino Bastos. Ele é o maior pistoneiro do sertão. E é pior do que Lampiau. Quando o Quirino bebe, aqui todo mundo bebe. E aqueles que não beberam, eu vou cortar de rio! Não! Ele ia fugindo, chefe. Olha aqui, velho. Tu vai tomar tudo ou tu prefere apanhar de rio? Eu ia embora, porque tenho muito respeito por você, querido Vasques. E lá em casa eu tenho uma filha que precisa muito de mim. Toma, velho! Beba aí, seu velho! Rosinha! Rosinha! O bando do querido Vasques está batando no seu palo e lá no Vasques. Você é boncudo e fala demais, velho! Vai beber tudo ou prefere apanhar de rio? Larga! 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 Mas é o marido! Não! 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 Soge o velho para fora! E cuidei da moça. Não! 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 Não, não! Papai! Papai, papai! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Vamos embora, pessoal! Vamos! Não, 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 não! Não, 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 não! Vamos! 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 Lá está o gado. Vocês atacam por ali. O resto, vem comigo. Vocês não conseguem o gado. Vamos descansar. Os inimigos atacaram. Cuidado. Cuidado. Vem! 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 V Eles trabalham, me ajudem aqui. Puxa, como foi isso? Segure. Força. Por favor, agora saia. Esperem lá fora. Vamos tomar uma cachaça para rebater a poeira. Vamos. Vamos atacá-los. Roubaram mais de 100 cabeças. Foi o bando do querido Quasto. Eles passaram por aqui. Vamos deixar essa cachaça para uma outra hora. Esperem. Acho que conheço você. Está enganado? Eu nunca vi você antes. Qual é seu nome? Meu nome é José. Prefiro que me chame de Chico. Foi um prazer. Meu nome é Chico. Chico Mineiro. Como todos me chamam. Até outra vez. Chico Mineiro. Eu nunca vi você. Eu nunca vi. Como está indo o meu cavalo? Está quase pronto. Do jeito que o senhor vai. Obrigado por ter cuidado com o meu cavalo. Como está a moça? Rosinha da igreja rezando pelo pai. Diz a ela que eu sinto muito. Por que não vai lá? Eu... eu não posso. Tome. Até breve. Precisa de boiadeiro? Sou bom na vida. Eu só contrato pistoleiros. Eu perguntei se precisava de boiadeiro. Ora, vá andando. Não tenho tempo para a prosa fiada. Por favor, amor, espelha um pouco. Você, por acaso, conhece o Chico? Existe tantos Chicos por aí? O Chico Mineiro. Você tem sorte, moça. Pois conheci-lhe hoje na cidade. Então nos ajude. Minha vida e a dele está em perigo. Entregue essa carta a ele. O que é que você entregou para aquele forasteiro? Não é nada, papai. É um recado para Maria. Vai atrás dele. E me traga na casa. Se for preciso, pode matá-lo. Não, papai. Você não pode fazer isso. Ele não tem culpa. Nenhuma. Cale a boca. E vá para dentro. Antes que eu acabe também com você. E vá para dentro. E vá para dentro. E vá para dentro. Chico, mandaram-lhe entregar esta carta. Sabe, eu fui criado sem pai, sem mãe. Eu nunca fui à escola. Eu também fui. Mas aprendi um pouco que está por gasto. Vou ler para você. Chico, o esperado aconteceu. Estou esperando um filho. O pai descobriu tudo. Venha me buscar. Urgente. Um beijo. Olá, o Chico, o Chico vai ser pai. Quando eu era menino, tinha uns 12 anos. Morava num pequeno sítio. A mãe cuidava da casa e do meu irmão. Ele tinha uns 2 anos. O pai trabalhava na rosa. Eu cuidava do gato. Um dia saí bem cedinho para juntar o gato. Quando voltei, encontrei o pai e a mãe morta. E nunca mais vi meu irmão. Tenho vivido todos esses anos sozinho. E agora vou ser pai. O meu filho vai ser o maior boiadeiro de Minas Gerais. Dá mais uma cachaça. Bem, pessoal, eu vou indo embora. Juca. Obrigado. Gostaria que fosse meu amigo. E que trabalhasse ao meu lado. Então eu começo agora mesmo. Eu vou até a cidade. Vamos? Vamos. Vamos. Sabe, Juca. Eu tenho um dinheirinho guardado. Vou comprar um sítio em ouro fino. Depois eu volto para... Para... Para buscar a Marte. Gostaria que você ficasse comigo. Me vai ajudar a formar o sítio. Pode contar comigo. Agora vou ver a capô. Eu vou com você até a cidade. Então é, Juca. Espera, Chico. Iá, Iá. Marcia. Marcia. Oh, Chico. Que saudade. Oh, Chico. Pensei que você não vinha mais. Marcia. Recebi sua casa e fiquei muito contente. O que vamos fazer? O pai não gosta de você. Eu vou até o urbito, levar o gato e volto buscar você. Meu nome é Juca. Gostaria de poder ajudar você. Mas, eu não tenho para onde ir. Eu conheço um bom lugar. Se você confiar em mim, posso ajudá-la. Eu mal conheço. Como posso confiar? Conhecer uma pessoa por muito tempo não quer dizer que devemos confiar nela. O importante é confiar em alguém que é capaz de nos transmitir confiança. Suas palavras são bonitas, mas não é o bastante para que eu possa confiar em você. Não quero que confie nas minhas palavras, mas em mim. As poucas vezes que eu vi você, bastaram para que eu me apaixonasse. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Pai, vem a ver com o Chegou. Juca, como vai meu filho? Bem, Berto. Quem é essa linda moça? É a Rosinha. Não me diga que é sua namorada. Preciso que a esconda aqui por algum tempo. Eu não a roubei. O motivo é outro. Com calma, ela vai lhe contar tudo. Não se preocupe. Aqui você estará segura. Vou te levar para ver minha mulher. Ela vai ficar contente em conhecer você. Oh, Juca. Fique tranquila. Vá. Olá, Antônio. Como vão indo as coisas por aqui? Hoje eu sou o maior fazendeiro desta região. E isso tudo deva ao seu trabalho, querido Bastos. Bastos nunca falha, Antônio. Mas agora eu tenho um trabalho especial para você. Quero a cabeça de Chico Mineiro. Chico Mineiro? Mas ele nunca fez mal a ninguém. Ele aproveitou das minhas duas filhas. Tudo depende da paga. Traga a cabeça dele e eu parro o seu preço. Vamos mais rápido, Chico. Só vamos parar em Orupino. Vamos, pessoal. Segue por lá. Vamos lá. Vamos. Vamos, pessoal. A CIDADE NO BRASIL 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 entregue tudo a deus eles não pensar em deus quando matar o meu irmão e a bíblia diz quem com ferro fere com ferro será ferido juca espere eu vou com você não é muito perigoso é melhor você ficar essa vingança também é minha ou você já esqueceu que eles mataram meu me dá uma cachaça aí eu quero dar um beijo o óleo o o o o Me dá uma cachaça e arruma alguma coisa para a gente comer. Joga! Tem visto o querido Bastos? Passou por aqui faz uma semana. Um de seus homens mora num pequeno sítio. A caminho de Santa Helena. Aos 10 quilômetros daqui. Joga! Solta! Cuidado, Joga! Me dá uma cachaça. Alguém de vocês poderia me informar aonde eu posso encontrar o Quirino? Não. Não. A senhora poderia arrumar um quarto para a gente passar a noite? Vocês são casados? O que a senhora acha? Bem, eu tenho um quartinho lá nas fundas. Posso arrumar para vocês. Entra. Joga, dormindo de roupa e tudo. Por que demorou tanto? O banho estava gostoso. Venha. Venha. Você está cheirosa. Está cheirando a cavalo. Vai ter que tomar banho. Tomar banho? Se quiser dormir comigo, vai ter que tomar banho. Mas vale a pena. Sua cama já está pronta. Mas você me prometeu que... Acho que não preciso lembrar você de que não somos casados. Mas eu não vejo mal nenhum nisso. E depois, eu amo você. Você esquece de que sou uma moça e exijo respeito. Está bem. Posso apagar a vela? Não, 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 não. Oi, amor, é você. Que horrível! Se acalme. Quem teria feito isso? Você aí, aonde arrumou esse medalhão? Na mão da mulher que você matou. Esse medalhão é meu e caia fora! Venha buscar. Se vocês forem homens... ...são há um pouco de perigo. Está cansado? Um pouco. Já fazia que estamos nessa passada e você nunca me falou sobre sua vida. Por que não conta alguma coisa agora? O que poderia eu contar? Não existe nada de importante na minha vida. Fale de quando você era menino. Não cheguei a conhecer meu pai e minha mãe. Uma família me criou. Anos depois eles morreram. E eu saí pelo mundo à procura do meu irmão Chico. Quando eu o encontrei... ...ele estava morto. Não! Não! Cuidado! Vai! 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 Segura! Segura! Vai! Segura. Não se preocupe aqui. Segura assim! Segura! Só estám assustancando de ... Segura! Segura! Segura assim! Segura! Segura! Vamos! Ligil! Uma vez! Logo pra dentro! Vamos! Ligil! Vamos! Sai daqui! Não! Então você é o valentão? Que queimou todos os meus homens pra no bairro? O que procura por esses lados? Não é de sua conta! Vamos! Pare com isso! Então fale você! Procuramos Quirino Bastos! O que você quer com ele? Matá-lo! Valentão, hein? Você aí! Cuida dele! Rapaz, vamos tomar uma cachaça! Juca! Juca, você está bem? Nós precisamos sair daqui! Faça alguma coisa! Ah! Tire! Tire. Tire. Tire, tira, 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 tira. Tire, tira, tira, tira! Tire, tira, tira! A CIDADE NO BRASIL 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 DEBOA E A CIDADE NO BRASIL Ei, você aí, Ricão. O que você quer, fedelho? Você vai me contar. Aonde eu acho o querido Bastos? Já matei quatro dos seus homens. Se você não me der a informação, eu acabo com você também. Não, não, não. Combe sua arma. Por que tem isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Você é muito engraçadinho. Vamos embora. Amanhã chegaremos em Santa Helena. Talvez seja essa última noite que passamos juntos. Não entendo o que você quer dizer. Santa Helena é a terra do querido Bastos. E entre eu e ele, somente um viverá. Juca, há muito que tenho vontade de pedir que você desista desta vingança. Mas vejo que ela já é uma obsessão. Nem sempre a felicidade é encontrada na vingança. Eu gostaria de poder dar tudo de mim, para juntos construirmos a verdadeira felicidade. Não existe felicidade quando a gente traz cravado no peito a dor de ter perdido o irmão. Venha, deixe-me pelo menos amenizar um pouco a sua dor. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles não choraram quando mataram o seu pai e o meu irmão. Eu não queria fazer isso. Vamos embora. Acho que aqui vamos terminar a nossa jornada. Pois, querido Basso, costuma vir sempre neste lugar. Dá uma cachaça aí para todos beberem. Dá uma cachaça aí. Olha aqui, ô cara. Estou aqui porque cheguei. E sem beber, daqui ninguém nunca saiu. Vinga, força, eu não bebo. Falo mesmo sem receio. Vai beber, menino feio. Homem de barba na cara, costumo cortar verreio. Barba na cara, eu não tenho. E nem sei qual é o meu destino. Você matou o meu irmão. Foi na festa do divino. Eu sou o Juca Mineiro. Vou te matar, querido. Tome! Fala! Seu covarde! Você não merece mesmo ficar bem? Vivo? O que aconteceu, rapaz? Por que está tão assustado? Estou fugindo da fazenda de São Antônio. A gente trabalha dia e noite. Na hora de receber, somos espancados. O pior é que tive que deixar a minha mulher. E foge como um covarde, deixando sua mulher na mão daqueles canalha. Não adianta você querer lutar contra o São Antônio. Você fica aqui. Eu vou sozinho. Mas eu quero ajudar você. Eu disse, você fica aqui. Quantos capangas ele tem? São mais de vinte. Não é justo nós dois ficarmos aqui parados. Ele precisa de nossa ajuda. Obrigada. 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 Oi. Obrigada. Eu só sei. Vivo? Não! Não, não. Eu mako estimava demas. Larry Leib. Colocar! Camenteивает. O que está acontecendo aqui na fazenda? Não sei, chefe. Eu só ouvi os tiros. Atalhe-o! Atalhe-o! Atalhe-o por ele! Grápio! Duca! Eu matei o seu irmão e agora vou matar você também. Duca! Duca! Rosinha! Toma! Ana! Já sabia que você voltou! Rosinha! Rosinha! Por que você não ficou aonde eu mandei? Eu tinha medo que ele matasse você. Rosinha, fale comigo. Meu amor, não me deixe. Eu preciso muito de você. Meu pai está me chamando. E sou bem do seu irmão. Ele pede que você cuide do filho. Júca! Eu amo você. Rosinha! Oh, Rosinha! Não me deixe. Não, Rosinha! Ah, oh, Rosinha! Ah... Não. Na tarde mansa, pela estrada, Nada soluçando, vou sem rumo, cavalgando, sufocado de emoção. Arrependido, vou vagando tão sozinho, à procura do Chiquinho, filho do meu bom irmão. Eu me vinguei, mas que vale a violência, se a minha consciência vive sempre a castigar. Muitos me julgam um valente justiceiro, mas porém Chico Mineiro nunca mais irá voltar. Adeus paisagens, pôr-de-rosa desta terra, quero paz em vez de guerra, sem ferir a mais ninguém. Chico Mineiro e Rosinha, meus amados, que descansem sossegados nas pousadas do além. Eu me vinguei, mas que vale a violência, se a minha consciência vive sempre a castigar. Muitos me julgam um valente justiceiro, mas porém Chico Mineiro nunca mais irá voltar. amendments. TOLO A Amém. Amém.